Música cartão na caixa Música 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 Comecei com o PC em shot na smoke Música 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 Acabou a bala Vou matar esse safado aqui Ai Mentira Esse cara não tá me vendo não é mano Mais um pra dar os oito hein Quem é? É tu Alves É tu Igor Eu preciso de um pra dar os sete Ô Igor Eu preciso de um pra dar os sete Eu precisava de um pra dar os sete É oito K